Andes lá quem é que tu achas que vem? Ah, pá, não sei, não sei quem é que eu acho que vem, mas... Eu vou fixar para sempre um momento em que uma pessoa num programa de televisão diz Vocês querem dizer mais alguma coisa sobre algum assunto? Claro que sim, claro que sim. Acho maravilhoso. Bináculo da televisão. Supostamente isto era... Bom, não sei, vai entrar agora mais um convidado, é isso. Então vou vir aqui no auricular a ver o que é que eles me dizem. Podem dizer, estamos a assumir que isto hoje é assim ao sabor do momento. Isto é uma vergonha. Está ali o senhor a levantar-se... Muito obrigado, senhor. Que não é claramente um ator deste programa. Quer dizer, para já, são sempre os mesmos, não é? Sim, sim. Depois, ali aquele mexicanito das canções, pá, são canções... Enfim, não têm piada nenhuma, quer dizer. Eu gostava era da outra, pá, com aquela... Eu tinha cabelos e chegou a tirar inclusivamente umas fotografias para uma revista boa. Como é que elas se chamam? Você é um grande tarado. Não sei do que é que está a falar. Eu? Então... Maria de Vasconcelos! Ah, aí está. É isso. É só preciso um mote, e assim vou começar. E junto aqui uns versos que faço a rimar. Pode ser a rima em arem, 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 arem. Hoje o mote és tu. Olha! E já chegámos ao refrão. Pode ser em lá, 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 pode ser em dúbido, Obladi, obladá, nu, 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 nu. Pode ser em lá, 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 pode ser em dúbido, Obladi, obladá, nu, 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 nu. Já cantei canções para ti, já cantaste-te comigo, Cantigas muito parvas, um sucesso garantido, E até para o festival fizemos uma canção, Era sobre uma cassete, lembras-te? E voltamos ao refrão. Pode ser em lá, 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 pode ser em dúbido, Obladi, obladá, nu, 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 nu. Pode ser em lá, 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 pode ser em dúbido, Obladi, obladá, nu, 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 nu. Já escrevemos, já contámos, já vivemos tantas histórias, Loucas, trágicas, comédias, são muitas as memórias. E se um dia já carcaja a memória se varrer, Vou lembrar-me da certeza que me ria a valer. Pode ser em lá, 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 pode ser em dúbido, Obladi, obladá, nu, 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 nu. Pode ser em lá, 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 pode ser em dúbido, Obladi, obladá, nu, 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 nu. Se tu fosses uma escola, era o recreio a ensinar Que não há nada melhor que aprendermos a caminhar. És um desenho animado. Como é que é? A surpresa divergente. Isto é um bocadinho mais elaborado. Ok. E eu não sei bem de cor, porque fiz à bocada. Depois mandas maleta por e-mail. Mas o refrão é convergente. Pode ser em lá, 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 pode ser em dúbido, Obladi, obladá, nu, 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 nu. Pode ser em lá, 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 pode ser em dúbido, Obladi, obladá, nu, 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 nu. Esta canção da Maria foi criada em especial Para vir aqui dizer-te, meu amigo, é genial Isto roça a piruzera e a piruzera gostam de rir É a minha maneira de dizer gosto de ti Esta canção da Maria foi criada em especial Para vir aqui dizer-te, meu amigo, é genial Roça a piruzera e a piruzera gostam de rir É a minha maneira de dizer gosto de ti É a minha maneira de dizer gosto de ti É a minha maneira de dizer gosto de ti E para acabar Pode ser em lá 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 Pode ser em dúbido Obladi, obladá Nunu, 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 nunu Pode ser em lá 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 Pode ser em dúbido Obladi, obladá Nunu, 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 nunu Palmas Brilho, vai com os céus